A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Marquesa está organizando um evento de relações públicas, um passeio para jornalistas estrangeiros, sei lá. Se você arranjar uns passes pra gente, eu vou apontar o dedo na cara dela, na frente do mundo inteiro, pra forçar geral a ouvir a verdade. Bora acabar com o show da Marquesa. A CIDADE NO BRASIL 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 Clara, preciso de passes de imprensa pra entrar na estação de TV da Maria. O que você sabe? Passes de imprensa? Nem vou perguntar. Olha, Dani, eles prenderam um dos nossos guerrilheiros lá dentro, então liberta ele se puder. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Graças, Clara. Buenas noites. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E tenta se esconder. Eu te vendo, engenheiro. Eu te vendo, engenheiro. Tenha cuidado por aqui. Que bem. Adiós, reforços. O que é isso? Ah! Pelo que eu estou indo! Ah! Fala! Fala! Já passou! Tira! Tira! Não! Achei o fogo! Vinga! A hora mesmo! Cáia-te! Cobarde! A parede! Acabei de encontrar a mão! Isso foi nosso! Nunca vão me quebrar! Tanto cerca! Tanto cerca! Tanto cerca! Os passes de uma prensa! Vamos nessa! Olá, repórter Benevides! Passes de imprensa? É agora, Dani! Já estou engatilhada para soltar a braba naquela vadia! Não estraga tudo! Calma, Thalia! Segura a onda, tá? Não, você segura a onda, Dani! Não perde esses passes! Encontra a gente lá no estacionamento dos Jardins Botânicos! E não entra sem a gente! Vai! Mas vamos para a move! Após todos os Jardins Botânicos! Quero que ta! Viva! Ape que esta! Quero que está usando a frente, na perna, não perde! Não perde! Não perde! Mas para que estaودa não! Tchau, tchau. Aqui, você é repórter agora. Parabéns. Aí sim. Aqui é a Thalia Benevidez do... Urban Garden? Cônio, dá pra enganar. Pega nossas coisas pra ninguém tomar tiro. Bora trocar essa roupa. Pera, você não é... Silvia Vavua Garden City? Urban Garden? Dá pra acelerar isso? A Maria tá esperando. Bem-vindos, bem-vindos, meus lindos amigos gringos. Graças por viajarem até aqui pra aprender sobre o Viviro. O orgulho do governo Castillo. Vamos começar. A arquitetura. Impressionante. Legal. Muito dinheiro não está indo para o resto de Yara. Hoje, eu tenho o grande prazer de compartilhar com vocês o milagre do Viviro. Um tratamento revolucionário para o câncer. Trinta anos atrás, o brilhante bioquímico Dr. Edgar Reyes descobriu um composto exclusivo de Yara, que reduz o crescimento de células cancerígenas. Mas é o total apoio do presidente Anton Castillo que nos permite produzir esse medicamento totalmente natural. Venham testemunhar um avanço de inovação, generosidade e o verdadeiro espírito yarense. Sigam-me. Tudo por você, Nicolai. Tudo começou com a Nicotiana e Arana, nossa planta nativa do tabaco cultivada nos campos do oeste. Nosso tabaco é mundialmente famoso pelo sabor diferenciado. Afim de descobrir o que faz essa planta ser tão especial, o Dr. Reyes estudou as propriedades dela. E não foi só fumando charutos, não, viu? Ele achou um composto que consegue reduzir drasticamente a divisão de células cancerígenas. Por aqui, meus amados. Prontos para a próxima parte da nossa aventura revirmos? O Dr. Reyes descobriu que safra de tabaco natural produzia uma quantidade limitada do composto. Então, o presidente Anton convocou grandes profissionais de Yara para trabalhar com o Dr. Reyes em um novo fertilizante totalmente natural. PG-240. Basta pulverizá-lo na planta e, por meio de terapia de genes e nutrientes, ele impulsiona a produção do composto. Observem, essa planta de tabaco tem folhas grandes e vermelhas. Isso graças ao fertilizante. Lindo, sim? Puro, orgânico e exótico, não? Alguém gostaria de borrifar nas plantas? Venha, pressione este botão. É divertidíssimo. Nenhum voluntário? Ok, eu vou demonstrar. Esse é o comício do processo de vírus. Usar o McKay para burlar em barros foi considerado um tanto controverso. Esses críticos só querem lucrar com o câncer, com a morte. Eles nos veem como uma ameaça. Por isso tentam nos atingir. Por aqui, por favor. Ok, mais perto, mais perto. Momento íntimo. Prestem atenção. Na Iara Central, nossos melhores cientistas extraem, refinam e embalam o composto de tabaco de combate ao câncer, chamado de Iarantina. Encontrada apenas no tabaco iarense, é por causa da Iarantina que nossos charutos são tão suaves, segundo o Dr. Reyes. Delicioso e benéfico, não? Eu fumo um charuto por semana e ele me deixa forte e magra. É verdade! Certo, hora do passeio. Nossas estações interativas estão disponíveis para vocês aproveitarem. Quando terminarem, me encontrem no portão do ambiente externo para uma surpresa. Há rumores de que fazendeiros expostos ao PG-240 estão desenvolvendo câncer por isso. Os tolos compartilham boatos e os idiotas acreditam. Não é verdade. Aham. Certo. Eu não achei que isso era possível, mas meu ódio por ela só aumentou. Eu não achei que isso era possível. E isso conclui o nosso passeio. Mas antes de irmos, uma surpresa. Conheçam o Dr. Edgar Reyes, pioneiro por trás do Viviro. Dr. Reyes, muito obrigada por sua presença. Ah, muito bem. Certo, pessoal. Apreciem a sala de exposição e provem o delicioso rumo iarense. Essa é uma prévia de todos os outros produtos Viviro que estamos desenvolvendo. Produtos mastigáveis, sprays nasais, supositórios vaginais. É só uma... Uma espiadinha, como dizem por mim. Então espiem à vontade. Se tiverem dúvidas, podem encaminhá-las ao meu assistente, Julia. Vamos, Dr. Reyes, não vamos nos atrasar. Minha gente, vai. Vamos entrar logo. Falei pro Bicho deixando suas armas aqui atrás. Se prepara pra botar pra fuder. Então, e agora? Vai no improviso. A gente consegue. Fica atenta. E otimizando os mecanismos de entrega. Temos pílulas e injeções. Trabalhando em mastigáveis adesivos. Nossa bandeira é um país pequeno. O que vem a dizer aqueles que duvidam que vão conseguir atender a demanda pelo remédio? Não, não foi até um dia. E com janelis abertos, fornei este ano. E com a janelis abertos. 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 Vamos fugir. Não, basta marcar. Falei, ó. Eu preciso... Ah, ah. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É, eu digo. A hora. É. É. Alguém aí vai dar um jeito nos terroristas. Merda. Rápido, uma arqueça vai fugir. O que que tá acontecendo? O Brasil! O Brasil! Confirma! O Brasil! 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 Os terroristas morreram? O que está acontecendo? Faz alguma coisa! Não! Não atira! Sou só um cientista! Vai, vaza daqui! Afuera! Manda bala! Yaranistas, bem-vindos. Temos um programa especial para vocês hoje. Maria Putamarquesa, Ministra da Cultura. Putinha de estimação do Tio Anton. Você também é diretora da Academia Yaranista, não é? Onde vocês fritam os miolos de geral para criar fantoches? Igual você fez comigo, não é, Maria? O que? Não se faz de sonsa! Thalia, abaixa a arma. Não vale a pena. Você... Você atacou a minha casa. Colocou seu lixo na minha rede. Tem ideia da humilhação que eu tive que suportar por causa do seu showzinho nojento? Eu dediquei a minha vida para estar aqui. Você acha que pode tirar isso de mim? Minha academia foi construída para salvar iarenses falsos como você e aquela marimacho que anda com você. E cadê ela, hein? Ela não aprova você brincar com armas? Ah, porra! Vem, vambora! Vamo! O que aconteceu? Caralho, tira ela daqui! Porra! Vamo! 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 Então, vamos lá. E a sua mãe morreu. E aí?